Pois bem, Paulo disse, algo tem que acontecer antes, antes de Jesus voltar. O que é? Ele diz, tem que vir a apostasia. O que é apostasia, meus irmãos? É aquela palavra forte do texto bíblico que fala em deserção obstinada. Um apóstata também tem a ver muitas vezes com o pecado contra o Espírito Santo. É o pecado cometido por aquele que se diz cristão e que conhece bastante da fé cristã, porém rejeita de maneira categórica. E se torna um difamador de Cristo, dos seus ensinos e da sua igreja. Isso é apostasia. Por isso, meus irmãos, apostasia é um movimento religioso. Não é um movimento secular. O mundo é apóstata. Não, o mundo é perdido. Sempre foi, sempre será, jasmo maligno. O mundo não é apóstata. Só apostata quem foi alguma coisa. Quem nunca foi nada não pode apostatar disso. Só apostata, só abandona quem professou a fé. Apostasia é um movimento cristão. É um movimento que sai, que nasce em bases cristãs. De pessoas que conheciam o cristianismo, que professavam a fé cristã. E então rejeitam categoricamente estas coisas. Isso é apostasia. E o Senhor, através do apóstolo Paulo, está dizendo aqui, que isto vai acontecer de forma clara e formal. Antes da segunda vinda de Jesus. Meus irmãos, é claro que havia apóstatas na cidade Tessalônica. Como havia em todas as cidades. Mas eram indivíduos, pessoas individualmente. Isso não configura um movimento de apostasia. Um ou dois, dez ou vinte, apostatar aqui ou lá, não é a apostasia. A apostasia é um movimento formal, estabelecido, numeroso. Isso significa dizer que a maior parte da igreja cristã abandona a fé cristã. E que apenas um pequeno rebanho se mantém fiel. Segundo as palavras de Jesus. E por se multiplicar a iniquidade, o amor, acontece o que com ele? Se esfria. De quantos? Quase todos. Quase todos. É muita gente. O amor se esfria de quase todos. Sobra o que então? Um pequeno rebanho fiel. Um micro rebanho, como Cristo chamava os seus discípulos. Micro rebanho. É isso que permanece. Quem aguenta as pauladas? Quem aguenta as pancadas? Até o fim, sem abandonar a fé, o amor e a esperança. O amor e a esperança. Um micro rebanho. É o fim. De som, grease. É o fim. Je mais racistos.